Cami, por que você me quer fora do meu muro, tão confortável? E sabe quem tá? Não em cima do muro. Nós vamos observando tudo com a gente lá de cima. É o Itaú. Itaú tá chegando junto e fortalecendo, como sempre, todas as ligas Gamers Club. E a gente sabe como isso faz diferença pra galera que quer viver de esportes. Hashtag esse mundo game, esclavação Itaú. E é Piston aqui, hein, Cami? Vamos lá. Rolando já uma entrada, não vou precisar saber. Entradinha? Niro, vai fazendo sua flash. Todo mundo do plano já ganhando espaço. Tem gente por aqui, marotada ainda pelo escuro. Mas por enquanto não vão dar cara. Vai esperar todo o back chegar o pessoal de Azkaban. Será que eles são uns dementadores por aqui? Será? Tem a fuma assim ali, hein? Se começar a ficar frio, já sabe, hein, Cami? Eu tinha certeza que você ia vir fuma. Essa é a sua primeira. Com certeza terão mais. E a trocação vai acontecendo. Cai a casa do primeiro time. Só que o plano também vai caindo e fica no x1. Olha o round perigoso. Terran, que foi destaque da última série jogada por Azkaban. Já garante. F1, V1. Tá no bolso. E o tempo é favorável. Vai ser no limite. Vai ser pertinho. Vai ser no detalhe. Que roundão. Meu Deus, virou a vírgula do décimo pro C7. É o que a gente falou. Azkaban é bem forte aí. O plano consegue fazer tranquilamente essa entrada no pop site da B. Teve ali os utilitários. E a gente teve Azkaban trabalhando no retake. Muito bem efetuado. E quatro kills pro Terran. Jogou muito. Consegue vir já de M4. Duas MP9s ali. MP7 pro regime da Azkaban. E bora. Duas M4x1. E o plano forçou. Fez o plano da C4. Vai vir. Um pouco animamento. Tem poucas bombas. Poucas bombas pra trabalhar. Mas é suficiente talvez pra fazer o Mezek. Não dá pra ficar brincando de fake. Não dá pra ficar brincando de dois tempos. Mas pelo menos dá pra... Pra fazer o Mezek clean. Dá. Duas acazinhas. Tem bomba. Com certeza. Dá pra surpreender aí. E aqui no chat. Gitzão. Tô falando. Joga muito Terran. Aqui é Maringá. Respeita um salve então pra Maringá. Respeita um Maringá. Salve salve Maringá. Bem representados. Com certeza. Salve aí pra todo mundo que tá chegando no chat. Que tá torcendo. Tô vendo torcida pro plano. Mas também tem torcida pra Azkaban. Olha a bala do Regino. Já deita o primeiro boneco. E vai responder agora. Que é o bomba site da B. É o Regino consegue fazer uma baguncinha na B, né? Chamou bastante atenção por ali. Olha. E pode também fazer alguma coisa ao GDA. Rerrubou o primeiro. O segundo. Ele acaba caindo 5. Que é level 21 na Gamers Club. Esse grind, hein? Chamou vantagem numérica pro seu time. Esse 4 já vai ser plantado. E aqui a Azkaban tem uma decisão difícil. Que é de ir ou de ficar. Cammy. O que você prefere? Vamos ver. Um smoke. Difícil. Eu guardaria. E eu acho que é isso que tá rolando. Vai guardar. Gente, falou. Mesmo esses armamentos aí com duas a casa, né? A gente tinha ali. Dois jogadores de pistol. E o Regino que tava de eagle. Conseguem, né? Pegar a first kill. Realmente jogaram muito bem esse round aqui. Surpreenderam. A gente falou que ia surpreender. E a Azkaban vai pelo menos, né? Se trazer mais duas M4x1 aí pro próximo round. Importante. São dois armamentos muito bons pra serem guardados, né? Não conseguiram recuperar. A do Spy também é bom. Esse mapa é um mapa muito bom de você fazer avanço. Talvez sentar uma kill com esse armamento do Spy também, né? E... Ô... Cammy, olha um problema. Ah, enfim. A gente tá meio parecendo com a Inferno. No sentido de que você agora pra guardar armamento, você tem que mudar de mapa, né? Você tem que ir lá pra Dust2. É, você tem que ir bem longe. Não tem o que fazer. Esse mapa... Tá muito complexo. Você tem que ir muito, muito longe, né? É triste. Aí é melhor guardar do que tentar e acabar morrendo pra explosão da C4. E Cammy, a torcida hoje está especialmente fofa. Natan tá falando. Fã clube do Spy, spamando aqui todo o apoio. Temos o... Nego Gil, acho que é assim que fala. Meu irmão, joga demais. Bora, Regino. Te amo, moleque. E vários... Eu achei que era coraçãozinho, mas não é um coraçãozinho. Então, legal demais ter o apoio da família. Torcida equilibrada aí, né? Galera conversando no chat, mostrando a torcida aí no chat, dos dois times. E um a um, hein? Já estamos vendo um jogo equilibrado e um jogo lento, hein, né? Se estão bem lentos aqui nesse round. Parece até final de campeonato, Cammy. Exato. Será? Parece muito, né? Não tá parecendo? Esquisitíssimo. Ah, por que será? Ficou. Fez granada pro meio. O time do plano começa a se espalhar. A Terran vem posicionado. Essa dobradinha aqui pelo rato já derruba o primeiro jogador. Vai desfalcando o time. Só que pode gerar também uma informação falsa. O Reckin é que agora sabe que tem gente vindo pela região do longo. Que bala do Reckin. Achei até que fosse a KS. Mas foi no peito mesmo que ele conseguiu derrubar o adversário Yang. Na marcação, uniu um. Acabou perdendo o companheiro. E agora sim, se coloca na situação de 1v3. Não tá fácil pro rapaz Yang. Até porque já tem a cavalaria toda chegando lá do lado de Azkaban. Inclusive, com o Terran guardando as costas. E depois o Spike derrubou. Segundo ponto fica pra Azkaban. A Azkaban consegue trazer esse ponto, né? Foi um round muito lento por parte do plano, na minha opinião. A gente teve Azkaban jogando bem pra trás. Em setups. De forma cruzada ali no escuro, né? A gente teve o Terran pegando essa kill. E não avança, né? Jogaram adultos aí. O Reckin consegue essa kill também. Então, tivemos aí uma Azkaban jogando de forma bem lenta. E o plano... Achei que eles demoraram muito pra jogar, viu? Eles começaram a jogar ali pelo que eu vi. Em um minuto, né? Vamos ver esse round aí. Forçaram tudo. Scout aí por parte do plano. Do Niro. Só uma K47. Uma K47 e um sonho, né? Scout é um negócio que... Cami, você vai ter que me explicar a importância. Porque eu, sinceramente, acho a Scout tenebrosa. Amo. Quando eu tô jogando. Mas você gosta. Menina, é muito boa. E eu tô sentindo falta dessa Scout. Não sei se dois, tá péssimo. Você achou a Scout ruim? Tá ruim demais. Pois é. Pra mim não fez diferença nenhuma. Curioso, né? E olha a dobradinha do GDA. Já conseguiu eliminar o Regino. Tô também. Profita em cima do rival. Levou o Tico na rebarba. E o round aqui parece que já desandou. Cami só um milagre pra resolver a situação a favor do plano. Acho que não tem como. Milagre, mas os meninos aí... Pega de costa. Nós Spyne. Agora foi o Spyne. Um rajadão. Terceiro ponto pra Azkaban. Terceiro pontinho. Round perfeito. Azkaban não perde nenhum jogador. Eu tô achando muito interessante esse jogo deles, esse de CT, nesse começo de mapa. Eles tão jogando de forma bem pra trás, né? A gente normalmente vê lá do CT, na Uncet, batendo mais forte aí pela região do meio, pegando mais informação pela região da varanda ali escuro. E não tá acontecendo. E tá dando muito certo, né? Eu sempre achei muito mais chato você jogar contra um time que fica pra trás. Overpass, Azkaban, é muito complicado. Esse pai errou aí a molotov. E o plano vem com um eco seco, né? Friamente calculado. É um anti-self, anti-auto-rush. Ah, acontece. É feito. Você joga no seu pé pra você não poder sair correndo. Mais ou menos isso. É o econômico do plano. Ele já consegue espaço no bombe faz da B. Derruba um GDA. É quem faz o mando. O mano rajado faz o espelho de push. Um espinho. Quase que finaliza. O Yang ainda sobrevive sozinho. Mas não, com muito empenho. É o quarto ponto. E vai fazer uma boa campanha, time Azkaban. É, glockzinho é bem forte. Esse round foi até um pouco mais difícil do que o anterior, né? Você vê que o plano já jogou de forma mais agressiva. Que foi o que não aconteceu no round passado. Aliás, nos dois rounds anteriores, né? Então, por mais que foi um bloc, eles conseguiram entrar bem. Se for o upside, também com três jogadores Azkaban por ali, né? Então, é a se pensar em fazer rounds um pouco mais rápidos aí. Pra ver se começa a encaixar, né? Porque enquanto isso, Azkaban tá fazendo uma grana ali também. Vai tendo bastante dinheiro, principalmente. E começa o round, a gente vai ter uma batida forte da Azkaban aqui no meio agora. O Regino vai juntando junto com o Kenzie. Só que olha a equipe de Azkaban acabou fazendo essa batida. Foi lucrativa no começo, acabou desviando. E agora o Tora traz de volta. 3v3. Round bastante aberto. Só que pra Azkaban, o caso não tem a segurança de todos os lugares. Ainda mais perdendo o Eken lá no Bombefate. Pra ver, fica uma resposta gigante em cima dos GBA, desvia da Molotov. D4 já plantada pelo Yang. E nesse 3x2, acho que a solução que Azkaban vai ser... Não, eles nem guardaram. Deu a cara em todo mundo. E foram sumariamente punidos. Mas eles têm grana o suficiente pra comprar de novo, Kami. Vai ter grana, né? O que a gente falou. A gente teve Azkaban agora batendo na região no meio, de forma mais agressiva. E também o plano. O plano jogou no meio, rebateu por ali. Conseguiu... O rei, quem aí eu não entendi, acabou ficando no meio do nada, né? Não conseguiu recuar, deu um tiro e não conseguiu fazer o recuo. Ele poderia ter ficado um pouco mais safe por ali. Mas o plano tá vindo bem, né? 4x2 ainda tão vindo tranquilo. AWP, todo mundo muito bem equipado pra esse round. E o Azkaban agora é mais lento mais uma vez. Que é o que tava dando certo, né, Ness? É, de vixeiro na batida meio. Realmente não deu certo. Terran consegue deitar um, mas foi, na sequência, treinado pelo Ciclo. O Yang continuando a marcação aqui do Bombside também. O plano começa a infiltrar pela área do Janelão, onde o Spy tava esperto. Já segura, faz o hold da área e mantém a vantagem numérica pra sua equipe, Kami. Isso aí, a gente tá tendo o plano tentando. Talvez o Niro aí pegando uma info, pegando um jogador. O Yang vai pegar essa C4. Vamos ver pra onde esses três jogadores vão tentar fazer essa entrada. Tem bastante bomba pra trabalhar, mas acho que eles vão na mira do Niro, hein? Niro, o que faz da abertura? Procura. Com calminha, com papela. GDA acabou abrindo a mira. Nem imaginava que já tinha gente por ali. Acabou tendo encontrado. Cai também o Rek e o plano B vai crescendo na partida. Ficam dois jogadores pra sonhar com esse intake. Agora a grana não tá mais boa, não dá pra brincar. É basicamente ver se encontra uma kill rápida. E se não, desistir do round e guardar os armamentos. É, sem bomba aí, as campeãs, mas eles vão, hein? Tão indo, ó. Caminhando, hein? Gravado, derruba um. Vai buscar o segundo, cai pro Dora. Niro, atrás do Pilar. Esperto, bem posicionado demais. Esse ataque do 2 pelo Pilar. Foi muito forte. O Niro acaba vencendo a trocação. Mudou a câmera, Cammy. Eu achei que ele tivesse vencido. Eu tomei um susto. Rapaz. Audizão aí que o plano trouxe, tava com 4x3, né? Mais uma vez, a Azkaban ficou com esse jogador da B, dando muito a cara solo, né? Acabou entregando aí o posicionamento. Eu gostei que o plano entrou dois pela rampa e um foi pelo escuro atrasado que pega esse jogador que tava por ali também. Então o plano veio muito bem pra esse round, né? Acabou quebrando já a Azkaban aí que vai ter que fazer um round econômico. Eco total, eco, peco. Ele já começa com o avanço do Spy. Ele ficou impressionado pelos adversários. O primeiro a cair, inclusive, da sua equipe. Mas aqui não tem muito o que fazer, Azkaban. O Cammy aqui praticamente o empate já está garantido. Mas o Tether consegue, né? Já 10 kills pra ele já. Nossa, você mencionou 38 bonecos que a gente... Pois é, na vertigo. E nem pra proper timing. 16 a 14, 30 rounds, 38 abates. E agora a gente tem 8 rounds, já são 10 kills, né? É, fortíssimo. Tá malhando. Eu não sei o que eu tenho. Você vai cair aparentemente aqui na mira do Regilão, olha. P2 dele é mais forte que as outras. É diferente da demais, Cammy. É, o Tether tá vindo muito bem, né? Tá com a mira em dia, tá com ela, tá com aquela mira. Aí pra mostrar um bom jogo. Mas o plano empata. Chega aí no placar. 4 a 4. Bora. Round tranquilo, que a gente falou. Round econômico. Não teve o que fazer, né? Mas isso aí é mais complicado. Deixa eu dar uma olhada no banco deles. Já compraram, né? Não vai ter a WP. Mas vai ter 5 M4 a 1 aí na mão da galera da Aska. Perfeito. Então, tem tantos utilitários. Serran, já passa agora pra Rusquinha. Fica em posição um pouco mais feita. E tem gente que vira pra cima, mas aí o Regilão não deu. E acabou que o circo na trade, na inteligência, conseguiu trazer a igualdade numérica de volta e ganhar espaço. Quem jogou sozinho? É, não entendi também. Jogou sozinho. Dos dois lados, né? Tanto da Rusquinha que acabou indo de lado ali, teve a trade, ok. Mas acabou caindo muito rápido ali na A também. E olha só. Olha o elemento que teve. Será, marotou? Marotou? Eu acho que não. Eu acho que o Niro viu o Thor agora. Não tenho certeza, Cami. Nossa, a câmera está no GTA ali, pelo escuro. O Niro não viu. Agora ele sabe. Agora ele sabe. Vai ao solo, Thor. Spy, no bomb site da V, começa a desconfiar. Ih, meu amigo. Tô achando que não tem nada pra cá, não, hein? E eles estão corretos. Mas não tem nada. O player mais perto de onde a ação vai realmente se desenvolver é o Hacking lá pela janela. É, acho que eu estou forçando um pouco mais pra saber, né? O Niro tá muito bem por ali. Round de lento, mais uma vez. 40 segundos aí pra trabalhar o time do plano. O Niro vai voltando aqui. Agora corre, porque vai ser pro... Agora que a rotação caiu. Agora eu não sei. Vai ser pra B. Vai ser pra B. Olha o GBA. Avançando pelo escuro. Deu de cara com o Yang. Ficou muito meado. Fez o upgrade pra K47. Deu vir ali também. Os dois estão passando na mira do Cicco. E agora o GBA entendeu. Ele entendeu. Cami que deram a volta neles. Rolou o balé do plano B. E ele está numa situação de 1v1 contra o Niro. Só que ele apostou no bombe errado. Ele achou que era no outro lado, Cami. Complicou. Aqui acabou. Ah, eu não tinha mais round pra ele. Ele tá com pouca life, né? Tá com pouca life. Tá sem grana ali também. É, não vai não. Não vai dar timing. Não dá, não dá. Guardou o armamento. É ponto do plano B. E o Niro com certeza ficou com várias interrogações na cabeça. Claro que você vai impedir esse round, hein? O Niro agradece, né? Roundzinho que veio tranquilo. Ele vai guardar WP. Ele nem gastou as bombas. Eu até pensei. Nossa, Niro. Você plantou e não esbocou nem a CT, né? Eu imaginei. Mas não precisou. E eu acho que eles vão dar de cara aí. Não, não vai, Niro. Acabou não indo pra frente. Round bom aí. Guiou. Os dois guardando armamentos, então. E o plano B passando à frente pela primeira vez aqui no nosso placar. É, eu gostei bastante desse round aí. Dos dois times, né? O Niro teve essa sorte aí. O Cico ficou bastante tempo aí na rosquinha. Consegue aqui. O GDA junto com o outro jogador pelo meio. Deu pra perceber que eles estavam indo pra AB, né? Mas eu acho que eles não tiveram essa leitura. Porque o jogador da varanda tava voltando pra AB. Só que a galera aí da ascapa que tava ali na varanda escura acabaram apostando pra rosquinha, né? Então, acho que é por isso. Eu não sei. A gente não sabe, né, Ness? Qual que foi a cal ali do time. Mas o jogador acabou achando que era pro Pumbi 7A. Arriscou no lugar errado e já não dava mais tempo de trazer de volta. Perfeito o posicionamento aí da Kami. Pra traduzir o que os jogadores pensaram no momento de tensão. Mandar uma boa noite especial aqui pro Neko. Pro VLX que tão colando no chat. A gente falou showtime. Que se curte. Cico está chegando. É isso. O pessoal já quer mudanças na line. Tira o hack em bota o gitzão. Sexto player. O pessoal fazendo propaganda aqui pros companheiros do chat. Tô gostando de ver. A galera bem... Bem encrosada. E assim, realmente mexendo no andamento do time. Mas tá na frente do placar do plano B, Kami. Tranquilo. Fazendo domínio aqui do escuro, né? Não teve muitos problemas a ascapa aí com bombas pra atrapalhar esse domínio. Então o plano vai fazendo pixel por pixel. Tão jogando bem lento, né? Conseguindo espaço. Niro aí com a sua WP marcando a região da janela. Já vai fazendo a volta. Vamos ver se o jogador... Ele vai trabalhar com o suporte aí pelo meio. Por enquanto o suporte tá sendo lançado. Mas o time do plano B ainda não começa a aproveitar. Só o que... Ah, eles tão muito bem pra B, né? Muito espaço já. Acho que vai acabar sendo talvez uma... Uma entradinha, né? Com o Bankston. Vai ter a molotov agora do Niro. Agora o GDR. De novo ele avança em curta distância. Consegue pegar o primeiro. Mundo a rajada pelo segundo. E vem o Cave pra garantir que o Raul não desante completamente pra eles. É a entrada espritada pro Bombside Tapé. O Requiem com a Desert Eagle. Acredito que não tenha muito como brincar. Ele veio de Mag-7. O Terran. E antes de ser abatido. Ainda trouxe um boneco. Um 2, 3. Mas é um 3, Kani. Com 4% apenas de Niro. Será que existe esperança? Eu guardaria essa K também. Agora com certeza não existe. Mas esperança. Agora é. Porque foi punido o Thor. E fica só o Terran. Já indo embora guardar o armamento. Mais um... Você é forte, mas... Eita. É. É forte, mas não vai dar pra ganhar não. Foi simbora então. Guardar essa K47 no próximo round. Tem armada então. O time de Azkaban. E o plano B vai juntando grana. Já tão cheio de dinheiro no banco. O Niro inclusive vai começar o próximo round com 8 Stains de economia. Muito bom, né? Muito bom. O plano passou à frente. No round passado eu nem tinha percebido. Mas já estamos num 6x4, né? Conseguiram trazer muito bem esse round. Azkaban forçou alguns ditários. Mas tem que tomar cuidado com o GDA. E na segunda vez que ele consegue isso. Quase que ele mata o segundo jogador ali. Já da propria o nível. Então, tomar um pouco mais de cuidado com esses avanços do GDA. Pra poder fazer essas entradas. Mas eu gostei do round de forma lenta. Pixel, pixel. Pegando espaço, né? E depois fazendo a entrada. Então o plano acho que conseguiu encaixar agora esse lado do DR. E temos os 4 jogadores. 5, né? Aqui pra região da B agora. Será que já vai começar uma entrada rápida aqui? Aparentemente sim, Kami. Tão execando. O GDA na WP. O primeiro jogador não consegue levar o segundo. E com isso o plano B já ganha muito espaço. O Rek segurou. Acabou ficando cego. E o GDA na face. Pelo menos assim, a vantagem américa pra sua equipe. Mas o espaço conquistado. Acaba não sendo recuperado. O Rek. Ótimo. Aqui tá numa situação complicada, Kami. Porque estão guardando round atrás de round. Ele até tentou brincar. E o Regino passou a régua. Sétimo ponto é do plano B. E que roundão, né? Fizeram esse acelero pela B. Muito provavelmente. Por ter a leitura que talvez a Asgaba não teria tantos utilitários pra segurar. Ou até por não esperar, né? Um rush aí. Principalmente por ser armado dos dois chips. Mas surpreende. A gente teve o GDA. Nossa, o AWP. Quando ele erra esses tiros de avanço na rampa. É complicado de segurar. Porque ele tava cruzado com o jogador no Sol, né? Sombra e Sol ali. E quase deu... Deu ruim. Mas quase deu bom pra Asgaba. Quase trouxeram de volta, né? Meu plano veio forte. E quebrou. Vai ter esse avanço no meio. Aí por parte da galera da Asgaba. Forçaram, né? Alguns armamentos. Guardou uma grana. E o Ciclo aí no meio. E vai caindo aqui a casa da Asgaba. O GDA até conseguiu fazer um... Um resolve aí com essa 5-7. Olha, olha. Yang, olha a mira do Yang. Já na punição. Derruba mais um jogador. E acho que a história já tá praticamente contada. A não ser que essas duas MP9s. Nas mãos X-Py e Terran. Brilhem, mas brilhem assim. Mais do que o Sol. O round aqui já tá no bolso do plano B. É, 5-7. Vai conseguir a kill. Em cima do Terran. 4 jogadores vivos ainda pro plano. Complicado a vida do Spy só com esse armamento. Tem smoke, tem kit, né? Mas difícil aí fazer alguma coisa. Mas não sei guardar esse armamento também. Talvez buscar uma kill, né? Pra trocar. Vamos ver. A galera do plano não quer deixar não. O Niro largou. A WP falou. Eu vou caçar. Tá indo atrás aí do jogador Spy. Que tá tentando guardar realmente esse armamento. Ele tá assim. O Kami atrás do muro. Tipo, eu sou uma árvore. Eu sou uma pedra. Tô invisível, tô invisível. Tô invisível, tô invisível. Fala que se você fechar os olhos ninguém te vê, né? É verdade. E vai conseguir, né? Guardar, provavelmente. Ele tá vindo tentar um ninja ou é impressão minha? Ué. Ele está tentando um ninja ou é impressão minha? Kami. O Kami teve a leitura. Entendeu a jogada do rival. Quase. Essa smoke foi dele? Faz uma brincanagem por aqui. Foi dele, smoke. Mas aí ele smokeou mal. É porque tinha uma molotov. Mas não sei se ia adiantar também não. Mas... Ousado. A gente falou que guardar esse armamento era meio esquisito. Mas já que ele pegou o timing, né? Ele... Ninguém... Ó. Smoke não tava boa. Ele não conseguiu... O que é que dava tempo, hein, Kami? Não sei. Não sei. Eu acho que dava. Nossa, eu queria ter como voltar no tempo. Eu queria ter como voltar no tempo. Eu queria ter como resolver. Spy está... É, 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 é... Tá, querendo. Tá no chat reclamando. A gente tem que jogar CS2 bugada. Tá vendo? Pelo menos aqui na tela da Gamers Club. Você tem um CS2 de qualidade. O jogo que nunca deveria ter ido embora. Pronto. Falei. E o round armado da Raza. Vamos por outro lado, Kami. E está indo de vapo por aqui. Não, o que comentar do Cico? Ele não tem freio, não. Ele foi meio. Pegou o terra passando. Fazendo padrão. Já rushou janela, né? Já pega espaço. Pega outro jogador. E aí fica tranquilo pro Yang, né? Pros jogadores aí... Entrarem nesse bomb site B. Pegar espaço. Sobra só o Rek em 4WP. Aí o plano B vai mostrando por que que escolheu esse mapa da Ancet. Que lado TR. É, mas... Se expotou, né? Vamos ver. O plano vai cair. Olha lá, os jogadores já indo atrás. Todo mundo já cheio de grana. Sabem que tem dinheiro. Aí até o final dessa primeira metade. E com tranquilidade, encontram esse adversário. Por outro lado, a equipe de Azkaban não tem grana. Aqui talvez a gente já fazer meia compra e ir pro armado no último. É, e olha o 5 que a gente falou. Ele só foi, ó. W, W, W. Só vai... A gente falou que o plano precisava fazer rounds mais agressivos. Realmente, muito forte aí os rounds agressivos dele, né? Surpreende bastante. 5 pegou o jogador de lado. Ele pega o jogador ali na região da janela. E deixa aí o restante dos jogadores do plano pegarem espaço, né? Teve um jogador na rosquinha. Teve os três outros jogadores entrando na B. Então, realmente, 5 fez um estrago nesse round. Surpreendeu bastante. A gente... Acho que teve um pause, se eu não me engano. Azkaban veio aí, então... Forçou Eagle. Tem uma... Uma mag por ali. O armamento não tá interessante. Tão arriscando um pouco aqui nesse round. Pra tentar ainda continuar num bom armado no último round, né, Ness? Perfeito. É o que a gente já tinha contado, né? Não tinha muito como fugir disso aqui, não. Se eles fizessem um armadão, teria colete 1, M4, 1S e pouquíssima bomba. E na volta, tava arriscado, não tem nada. Então, melhor... O GDA tá no dream de pegar um pra fazer uma grana para a Alp. Vamos ver. Ó, se ele conseguir com essa mag 7. Mas já teve a leitura, Miro. Puniu com a AWP. E agora o plano B já fica muito bem encaminhado pra esse 14º round. Porque a aposta de Azkaban era 4B e apenas o GDA cortando a roteite aqui na A. É isso, Kami. C4 vai ser plantada. Sem mistério, sem fofoca. E Azkaban tem uma opção aqui. Uma bang, né? Se eles guardaram, né? Uma bang pra brincar. Não tá interessante. Tem jogador... Acho que eles tão vendo se pega uma kill. Esse jogador agora não vai conseguir passar, né? Isso tá muito bem. Pega meio também. É. E o tempo nisso vai se esvadindo. Vai ficando escasso. O player que tava vindo pela base foi encontrado. O Spy até conseguiu profitar. Mas é mais questão de realmente tentar guardar o colete. Ou punir a economia dos rivais. Mas, Kami, não adianta mais punir a economia não, hein? Cheio de esmero no bolso do plano B. E o Yang demolindo os adversários. Aqui pela região central. Caiu ele. Caiu o Thora. O time de Azkaban guardou zero utilitários. Mas tem grana, inclusive, pra WP. Agora, no último round da primeira metade. É. Gostei bastante desse round que eles já mudaram, né? A gente já teve o plano mudando esse último jogo. A gente não teve um jogo forte no meio. Eles já foram direto pra A. Já fizeram ali uma entrada por ali. Sem muita fofoca, né? Foi uma coisa rápida. Pega o jogador que tava de mag ali. Então, realmente, um jogo que tava empatado. O Azkaban começou à frente, né? Aqui no mapa. E agora, 10. 10 pro plano. Último round da primeira metade. Último round. Última oportunidade de Azkaban de apertar um pouquinho esse placar. Senão, o plano já vai concretizar um verdadeiro passeio nesse primeiro round. Tem domínio da rosquinha. O Terran vai marotando ali pela Dmoke. Vou te falar, Cammy. Ele tava com um pouquinho mais de uma kill pro round. Agora, ele estabilizou. Sully Hills em 14 rounds. Ainda tem esse round inteiro. Pra gente ver como é que vai finalizar a média dele de ADF. É praginha forte do 15. Já derruba o primeiro. Vai buscar o segundo que tá mais cego que o Demolidor. Terran aparece na hora providencial. O Rajadão é bom. E ele começou a ter uma crise quase. Quatro jogadores. Virou um 2v2 com uma 4 dropada. Mas tem um minuto ainda. O Plano B recupera essa bomba e coloca ela no solo. É, um minuto sem utilitário, né? Pelos terroristas. O Reckin tá bem posicionado. Ih, essas AWPs estão muito paradas. Vamos ver quem que vai se encontrar primeiro. Niro vai dando uma olhada. Tão segurando o tempo, né? Cico vai tentando fazer a abertura desse bomb site. E olha só. Olha, olha. É paciência. O Niro é que profita. Fica tudo nas mãos do GDA. Pegue um pouquinho do adversário. Consegue levar o primeiro. O spray é um pouco bagunçado. Fiz a abertura. O Cico leva com 17 de life. 11 a 4 na primeira metade. 11 a 4. E o que o Cico tá jogando, né? Quem faz essa abertura, mais uma vez, o plano vai pro bomb site da A direto, de forma rápida. A gente teve a Ascaba ainda fazendo um cruzado, né? Com o escuro ir atrás do combo. Pegou as duas kills ali. Atrapalhou um pouco a vida do plano. Mas, ó, tá de parabéns o time do plano. Porque eles tiveram uma paciência de jovens. Final aí, os dois jogadores. A WP fazer a marcação. A gente tinha o Cico já pelo bomb site da A, né? Só fazendo essa marcação também. E não precisou de muito. Ficou parado. O time da Ascaba, o último jogador, só fez a abertura. Poderia, talvez, ter esperado o Plante, né? Mas, talvez, ele não tivesse a informação correta aí do jogador. E 11 e 4, o plano conseguiu, né? Trazer de volta esse lado Terra fortíssimo. 18 kills aí pro Cico. O Terran tá muito bem também. Apesar de estar 11 e 4, ele também tá com as 18 kills por ali. Os dois em KDR, maior quantidade, né? Pois é. Maioridade chegando. Maioridade aí. Já podem ser presos. Porque mataram 18, né, cara? É muita coisa. Calma, cadeia, isso aí. Calma de Pisto agora, começando com a Tetra Beretta do lado CT. Niro e Quinze, trazendo duas Dual Beretta. Então, vira uma Tetra Beretta. Uma quadra, Beretta. Pra galera que prefere esse tipo de nomenclatura. Cico, segurou. Que isso? Que bala seca do Cico. Quinze também profita. O time do Plano B vai crescendo por aqui. Fica soltora pra fazer milagre. Não consegue. Eliminado pelo Regino, 12 e a 4. Hum, complicou agora a vida da Aska, hein? Fizeram um Piston Round aí rápido, né? Split pra um jogador só no fundo. O Cico com as balas. Consegue duas kills no quadrado. O time do Plano consegue ficar muito bem, né? Cruzado ali no Bombe Sight. Tá arriscado muito bem esse round. Agora complica, né? A gente tem aí a Aska forçando o Tech N9ne. Alguns utilitários, né? Vamos ver se vai ser algo rápido. Porque tá todo mundo vindo aqui pra ver. Tech N9ne nas mãos. A Rack N9ne, que a gente sabe que é um potencial na cor, isso que é uma coisa de louco. O GDA acaba caindo pro Ianne. Ele segura dois, três jogadores. Puxou a USP. Vai fechar a mira e falou, galera, se quiserem vir me ajudar, tá bom. Tá liberado. Eu sei o que falou. Que isso? Tô aqui pra isso. Mas o Plante da C4 já tinha rolado. Isso não pode ser desfeito. O ponto fica pra Azkaban. Fica pra perdão pro plano, mas a Azkaban, pelo menos, a C4 colocou no chão. Exato. Conseguiram o objetivo aí, né? Conseguiram esse round rápido. Bons utilitários conseguem a primeira kill ali. Fazem o Plante da C4 pra trazer uma grana, né? Eles acabaram forçando tudo. No round passado, a gente teve o GDA pegando essa aqui maravilhosa, ceguinho, né? Mas não consegue ir pra frente. A gente tem o plano muito bem posicionado, né? Num setup mais pra trás. Consegue fazer a trade. E acabou deixando plantar a C4. Mas a Azkaban vai ter que vir pra mais um round mais econômico, né? Vai guardar mais grana pra vir pro melhor armado no próximo round. Aqui é o momento do plano crescer mais na partida. se assim quiser. Será que é possível ainda? Vem pra frente. E olha o Cico. Olha o Cico. Já traz o primeiro abate, se reposiciona. O time de Azkaban vai entrando com tudo no Bombsite da... Pelo menos o Plante da C4 parece que eles vão conseguir. O Candy apareceu. Não colocou a mira no player que estava plantando agora. Sim, o Cico é que derruba. E a casa vai caindo. Já chega o Nino pra aproveitar a festa. Falou aquele famoso. Valoriza, galera. Valoriza. Ele chama o padrão, pô. Valoriza. Vou poder pegar uma kill também. Você fazia isso, Cami? Ah, sempre bom, né? Só não sei se dá sempre certo. Acontece. Acontece nas melhores chavinhas. 14 a 4. São 10 pontos de vantagem. E agora ela é praticamente o primeiro armado da Azkaban, né? É. É praticamente. Não é o melhor armado aí. É a chance que eles têm de tentar entrar nesse mapa, né? Última chance praticamente aí. Porque no próximo round eles não vão ter grana. Então tem que trazer esse round pra continuar vivo aqui no mapa. Senão complicou. Acho que o pior pra eles é só ter conseguido um plan de intervato nesses últimos 3 rounds. Avanço do Yang em duplo aqui pelo escuro. Fazer abertura. O Regino patineta. O Rekin. Com a sua UMP. É, meu irmão. Na UMP. Aparecendo aqui nesse finalzinho. CS GO. O Nino derruba o Spy. E aqui, Cami. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Esse jogo está com cara de GG. Porque o plano já está encaminhando esse último round. O GDA fica no 1v3. A última esperança é de não dar o Map Point pro time adversário. Olha a leitura do 15. Fechou completamente. Deixou passar. O GDA vai ter bastante espaço. Só que também tem muito espaço pra ele clinar antes de poder ter a liberdade de colocar esse C4 no solo. Ah, eu acho que ele está sem ideia de onde pode ter jogador, né? 50 segundos ainda pra trabalhar. Mas olha a leitura do plano, né? Quem já vai fazer esse avanço e está desconfiando dessa região da varanda. E foi o Yang que puniu 15 pro plano Map. Point na conta deles. E a Ficaban só com 4 no placar. Precisa agora de um plano pra tentar aumentar o número de renda. É, agora ou nunca. O plano está confortável demais esse mapa. Você vê que a partir do momento que eles começaram ali do lado terra ainda. Jogar de forma mais agressiva. Jogar de forma mais rápida. Eles estão trazendo esse estilo de jogo pro lado CT também, né? Não está dando chance. Estão sempre pegando a primeira kill. E a gente vai ter asca. Vai ir forçando tudo. Não tem o que fazer. Vai fazer um round e meio. Vai bater pra aquela região. Talvez um sprint A. E aqui a troca já acontece. Hacking levou um. Saiu pro 15. E que vai trazer mais um antes de ter batido pro Terran. Terran que está com 20 abates. Ele tem 4 rounds pro time dele. Em 20 abates o Terran. Na verdade, você já dita. Um jogador que colocou em um pouco de dificuldade. Mas o plano vai tratorando. Fica só o GDA. Um V3. Um clutch perigoso nas mãos dele. Monotope pra punir abertura. E o Yang que faça régua. É GG. A história do mapa do Anciente foi colocada. E o plano B já garante o primeiro ponto na série.